Estrelas a brindar Venham a abençoar Venham merecer Porque eu quero cantar Estrelas a brindar Venham a abençoar Estrelas a brindar Estrelas a brindar Estrelas a brindar Sonho e brindar Estrelas a brindar Estrelas a brindar Estrelas a brindar Venham a abençoar Estrelas a brindar 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 Eu vou te dizer, oh meu amor Devinho em um ano de setembro Eu te ensino com a missão, e você não vai Não vai ficar com Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amém.